E a justiça decretou a prisão preventiva do engenheiro Luiz Fernando Silveira, que é suspeito de esfaquear a ex-mulher, a filha de um ano e a avó da criança, isso em Franca, no interior de São Paulo. Essa mulher, a ex-mulher dele, já tinha até uma medida protetiva contra o ex, depois de ele a perseguir, fazer ameaças, furar os pneus do carro dela. Então ela já tinha procurado a polícia, a justiça, solicitado a medida protetiva, que foi concedida então. Mas infelizmente aí ocorreu esse ato, essa tentativa aí de assassinato, né, com o esfaqueamento dela, da criança e da avó também. Vamos ao vivo então com o José Vantini Júnior, que tem os detalhes pra gente desse caso. Vantini, boa tarde, bem-vindo, conte-nos essa história toda. Que absurdo isso, né, a mulher já tinha até uma medida protetiva, pelo amor de Deus. Boa tarde, Michel. Pois é, né, é realmente um caso aí que tá tendo muita repercussão na cidade de Franca e também em toda a região, né. O engenheiro civil Luiz Fernando Moreira Bentivoglio Silveira, né, de 32 anos, segue preso. Após esfaquear a ex-mulher, que está grávida e também atingir copos de faca na sogra e na filha de casal, que tem apenas um ano. Os dois tiveram um relacionamento por 10 anos e estavam separados há mais ou menos um mês. Amanda Baldin, de 31 anos, estava morando em Ribeirão Preto desde a separação. Mas na última segunda-feira foi até Franca para pegar alguns objetos, né, no condomínio onde o casal morava. E neste momento todos foram surpreendidos com a chegada de Luiz Fernando. As vítimas se esconderam no banheiro, mas ele arrombou a porta e agrediu todas as vítimas com facadas. A mulher levou 20 facadas. A gravidez está estável, ela não corre perigo, mas ela continua internada em observação. A mãe dela e a criança já tiveram alta hospitalar. O ex-marido agressor passou ontem por audiência de custódia e responde por tentativa de feminicídio. A Amanda, como você já disse, já tinha, né, aí uma medida protetiva porque ele fazia ameaças, perseguia e até furou os pneus do carro dela. Ele foi preso em Ribeirão Preto, mas acabou sendo solto. O agressor disse à polícia que cometeu essa agressão porque a Amanda não deixava que ele visse o filho do casal. Eles têm mais um filho de 7 anos. Essa versão foi negada por Amanda, que afirmou que, por conta do comportamento agressivo dele, preferia que as visitas fossem assistidas. A justiça argumentou que o investigado descumpriu medidas protetivas e continua preso temporariamente. O advogado de defesa vai entrar com pedido de habeas corpus, Michele. Obrigada pelas informações, gente, José Fantini Júnior, trazendo, então, atualizações sobre esse caso. Realmente chocante, né? 20 facadas na ex-mulher grávida, pelo amor de Deus, é de uma maldade tremenda. Isso vai que a criança, a avó, meu Deus do céu. Obrigada, Fantini, bom trabalho aí pra você. Obrigada.